Aqui em estúdio vamos conversar com Josiane Borges. Ela que é militante do Partido dos Trabalhadores, é o nome indicado pela deputada Flora Isabel para disputar o Diretório Regional da Sigla nessas próximas eleições. Boa tarde, Josiane. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Dia. Muito bem. A Josiane vai justamente disputar a presidência do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, um dos partidos mais tradicionais aqui do estado do Piauí, contra nomes como Assis Carvalho e Edilberto Borges, o Dudu. Dá medo? Bem, medo não dá, porque nós que somos militantes estamos aqui na luta para que a gente possa estar fazendo de alguma forma valer nossos direitos. Então é muito importante uma candidatura de uma pessoa que vem da militância, aguerrida, e que a gente busca de alguma forma estar conquistando esses espaços que são nossos de direito. Coisa boa. Josiane, conta um pouquinho para a gente. Quais são os seus projetos como candidata à presidência do Diretório Estadual do Partido? Bem, não que não exista. O Partido dos Trabalhadores hoje é um dos partidos que mais agregam todos os segmentos. Entretanto, a gente quer voltar àquela essência do PT, a essência de rua, onde a gente possa estar desconstruindo paradigmas e também tirando esses estigmas que foram emitidos por uma sociedade que esteve de alguma forma lutando contra a nossa esquerda, contra a questão, revolucionando contra o nosso partido. Então nós queremos, junto com a militância, seja ela LGBT, negros e negras, de mulheres e vários outros segmentos, fazendo acontecer a luta mesmo para que a gente possa fazer o PT voltar à essência e dar uma cara nova a partir dos trabalhadores. Não que não venha acontecendo, como eu já disse, o deputado federal Cis Carvalho representa todos nós, só que a gente também quer fazer valer nosso direito, a gente quer mostrar que a gente também tem direito de estar lá presidindo um partido onde, em sua maioria, foi representado e é representado por militantes. O Partido dos Trabalhadores é um partido muito grande, já teve na presidência do Brasil, por duas oportunidades, na realidade com dois nomes, né? Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero saber de você, qual é justamente essa sua estratégia para também exercer uma capilaridade pelo interior do Estado do Piauí? Se o Brasil é grande, imagine também o Estado do Piauí é um Estado grande. Como você quer chegar, por exemplo, nas pessoas, nos eleitores ou nas pessoas do partido em corrente, por exemplo? Bem, é assim, nós estamos aguardando uma organização da nossa coordenadora, que é a deputada estadual Flora Isabel, que é a representante deste segmento aqui no Estado e que, para a gente fazer, puxar uma reunião para que a gente possa agregar esses votos que ela tem também enquanto deputada estadual e que também a corrente do movimento PT venha buscar esses apoios, seja ele em Corrente, em Picos, em Parnaíba, onde também nós temos militância que atuam diretamente com outras faces dos segmentos sociais. Então, a gente está aguardando essa reunião para que a gente possa efetivar, de fato e de direito, esta conquista, que vai ser a vitória. Então, assim, o Partido dos Trabalhadores é representado, como eu já disse, por segmentos dos movimentos sociais. Então, é através desses movimentos sociais que já estão mostrando seus apoios, a nossa candidatura, é que a gente vai conseguir chegar nos municípios, um por um. As eleições aqui para o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores já estão próximas. E eu queria saber de você, justamente, como é que você pensa, como é que você olha as estratégias já de olho em 2020, próximas eleições municipais que já estão aquecendo o cenário político há muito tempo. Bem, nós temos uma estratégia política de estar levando o nosso nome aqui para o Diretório Estadual para que a gente possa ter uma representatividade, uma cara nova de militante dentro do Diretório Estadual. Para que, assim, a gente possa sonhar futuras candidaturas. E isso porque a gente tem, dentro dos segmentos dos representantes de movimentos sociais, diversos nomes que possam emplacar uma candidatura em 2020. Mas ainda é muito cedo para a gente falar disso. Só que a gente tem esses nomes para estar lutando por uma vaga na Câmara Municipal. Mas são vários nomes. Então, é uma questão mesmo de estar fazendo acontecer no momento. A gente faz esse momento para, futuramente, a gente pensar outros planos. Então, o momento agora é de estar lutando pela presidência do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. E, para o futuro, quem sabe, a gente possa estar, assim, conquistando outros espaços. E é isso. A gente está aqui para que a gente possa estar levando, de fato, o nome do movimento PT e o nosso nome para a disputa. A gente, como eu já disse, nós temos nomes muito importantes dentro da política piauiense, que é o nome do nosso grande, valoroso deputado federal, Assis Carvalho. E também do Edberto Borges, do Dudu, que também é bem atuante aqui no município de Terezina. Mas também queremos fazer valer nossos direitos. Chegou a nossa vez. A gente está aqui na luta e a gente quer ganhar. E a gente vai conseguir abranger todos esses espaços sem segregar. Nós queremos conquistar esses espaços. Então, estão preocupados agora mesmo a enxergar primeiro na cadeira. Depois, deixar as coisas, porque são a ponta exterior, para depois. Não é isso, Josiane? Isso. O principal agora é a luta pela cadeira da presidência do diretório estadual. Porque é aqui que começa tudo. Quem está na ponta é quem consegue estar levando e efetivando as políticas aqui do Estado. Então, é dessa forma que a gente tenta agregar o nome de pessoas dos movimentos sociais para que a gente possa, como eu já disse, voltar à essência do Partido dos Trabalhadores. Porque a gente precisa do povo na rua. A gente precisa do Lula livre. A gente precisa do Haddad, para que a gente possa, assim, e outros nomes grandiosos do PT e valiosos. Porque a gente viu que a gente perdeu uma campanha não por questão de projetos, mas sim por questões de fake news, que foram bastantes efetivas dentro dessa eleição de 2018, mas que a gente não vai deixar mais acontecer. O Partido dos Trabalhadores vai voltar à luta e vai, assim, estar fazendo, alavancar essas candidaturas Brasil afora para que a gente possa, novamente, voltar a governar o Brasil. O Piauí a gente já governa. E Teresina também. Então, a nossa luta aqui é por um Partido dos Trabalhadores de todos e todas. Uma vez conversando com a nossa equipe de reportagem, a vice-governadora do Estado do Piauí, Regina Souza, chegou a confessar para a nossa equipe, por Lézia Rodrigues, de que o Partido dos Trabalhadores, sem discussões internas, não teria, não seria, não se reconheceria. Para você, é isso mesmo? O PT, sem essas correntes ideológicas distintas, não é o próprio PT? É, assim, o Partido dos Trabalhadores, exatamente por ter essas correntes, é que tem suas divergências. Divergências essas que fazem com que agregue outras propostas e levando, assim, para um interesse comum. Como, por exemplo, eu tenho um interesse próprio, mas tenho um interesse coletivo que está lá na ponta. Então, a gente tem que reivindicar ele. Através dessas correntes, através desses debates e dessas divergências de propostas que a gente consegue chegar num denominador comum. E é isso, e é por isso que o Partido dos Trabalhadores ganha com isso. Hoje, o Partido dos Trabalhadores tem todas essas correntes e, além de ter essas correntes, tem a militância que é forte e aguerrida. Então, é dessa forma que o Partido dos Trabalhadores trabalha. Está desenvolvendo mesmo propostas, mesmo que divergentes, para chegar num denominador comum. E é dessa forma que a gente trabalha. É o Partido dos Trabalhadores. Se não fosse assim, não era o Partido dos Trabalhadores. Josiane Borges, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Boa campanha e volte sempre. Obrigada. Até a próxima, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada.